Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Facelei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Que me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tinha alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela tem Deus Sorrindo, me respondeu Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela tem Deus Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Que está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela tem Deus Sorrindo, me respondeu Aceita que dói mesmo Canal nostálgico Fica com qualidade do YouTube Março, José Tocando o seu coração Um abraço especial A meu amigo Edson 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 Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Estou fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Chora a guitarra Magilmo Magilmo Um abraço especial Ao meu amigo Gomes Itajuipi E toda sua família Não sei que era o grande É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Estou fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Matar nem foi Matar especial Eu que sou a galera linda de Amonapulis Pequeiros Nefos Salvador Bahia Filho de Zatana Márcio, José, Cano Silva Alô, Medaía, alô, Brasil Essa vai pra todos os ciganos Estados da Bahia Um abraço especial de Márcio José Ao vivo Ela brincou, zumbou demais com o meu sentimento Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora tá chorando, triste, querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano Que vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano E vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Esse amigo show Nos tacados Segura amigo show Meu querido, vai Ela brincou, zumbou demais com o meu sentimento Pensou que só existia Pensou que só existia ela no meu pensamento Agora tá chorando, triste, querendo voltar Agora tá chorando, triste, querendo voltar Agora chegou sua vez Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano Que vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano Meu coração cigano Meu coração cigano Que vez em quando ama Vez em quando chora Que vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano De vez em quando ama, de vez em quando chora, mas não se apaixona Março, José, toca no seu coração Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar no banco da praça na reia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem-querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar no banco da praça na reia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem-querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh meu bem-querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você, meu amor Oh meu bem-querer, eu sempre sofri de solidão Um abraço, um jogo tocando o seu coração E essa vai pra toda a maquerama Do nosso Brasil afora Ei, trem! Um abraço, um abraço De Leão, de Leão, de Leão, do Sul, da Bahia Meu ex, amor, se não for, perde muito Tem outra chance, vem lá, última vez Ouça os apelos de quem canta e chora E seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Dá um abraço especial pra galera Do Pada Segundinha em Juverana Alô, Dino, meu querido Alô, Dani Como o geólogo do seu coração Deixe que eu deixe seu corpo sem mel Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca do afeto No teu alfabeto eu vou do A a Z Ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando marca ponto no seu ponto G Chora a guitarra! My Gilmore! My Gilmore! Se dá meu gosto, se aquecer meu corpo Recebo o título de minha mulher Torna possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus, se houve um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Mas, José, toca no seu coração Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Deixar de ser pião O que botão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro O que forró O que botão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que pague isso não Um abraço especial A meu amigo João da Laje Meu grande parceiro E mais Gil de Lençóis Grande empresário Obrigado Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar No condomínio fechado Me deu um tênis De presente Falou que a motina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que fale Isso não E o nosso WhatsApp é 73991186523 É só chamar a nossa produção Alô, dono topar, puxa e uma morta Hoje eu vou me embriagar, pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me aprende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono topar, puxa e uma morta Hoje eu vou me embriagar, pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono topar, puxa e uma morta Hoje eu vou me embriagar, pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa É galera, pra você que vai tomar aquela pinga gostosa, aquela pinga boa É só chegar no boteco e pedir, ei cachaça gostosa Ela desce suave né Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono topar, puxa e uma morta Hoje eu vou me embriagar, pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono topar, puxa e uma morta Hoje eu vou me embriagar, pudesse mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Hoje eu vou me embriagar, pra você que vai fazer Quem está se apaixonado? Veja a minha boca que eu me entrego todo Ela parte tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pega suas coisas e venha pra cá Sou eu, sou defensor E vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer Fazer Nossa mãe de Deus Que música linda galera Vem se apaixonado, vem Fumaça, José Ao vivo Um beijo Um beijo a minha boca que eu me entrego todo Ela parte tudo pra me agradar Nossa história é linda mas é caso louco Ela é casada mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Eu já sei o que dizer Pega suas coisas e venha pra cá Sou eu, sou defensor E vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Perdeu pai, agora ela é minha Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Mas, Josa, tocando o seu coração Chora a guitarra, apaixonada É, está ficando chato, é A encheção de saco, pois é Preparei que eu já estou me preparando E quando você tá indo, tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se agora não me engano vai me deixar só Segundo passo é pra não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói e me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora E todo esse caminho eu sei de cor Se agora não me engano vai me deixar só Segundo passo é pra não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói e me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor, quando tiver jogada a chave boa Márcio, José, tocando o seu coração Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás, vem na hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel Palavra especial, a empresa, a mora dos deuses, do meu amigo Antônio E mais, nosso amigo João e Neguinha, da minha série nova estação do Arco Ip Me desculpe, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás, vem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou desse jeito Porque ela fala que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ei, trechonada Não deixa eu pensar de massa, José É sucesso na Bahia E no Brasil Márcio Jornal Márcio Jornal Toca no seu coração Ei, guitarra chonada Chora na minha banda, vai Essa é com o cara apaixonado Haja coração Esse é o meu mais bom, seu velho Quem andou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amor pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Dei um cochilo gostoso Acordou com meus beijos Quem aguenta Quem já me disse adeus Não me esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Eu sei que o dia vai voltar E me tirar dessa solidão Eu sou um cara muito apaixonado Machuca o coração apaixonado Quem já me disse adeus Não me esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que o dia vai voltar E me tirar dessa solidão Quem já me disse adeus Não me esquece o abrigo Não me esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar E me tirar dessa solidão Chora a guitarra Machuimo 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 Tocando o seu coração E essa é a nossa Um abraço ao grande opositor Danach Danach Eu quero a todo momento Te fazer feliz Você é minha joia rara É minha imperatriz Eu não quero te fazer chorar Nem muito menos Te fazer sofrer Você é a mulher Que um dia Escolher pra viver Prometo nunca te deixar Assim tão de repente Eu prometo te amar E cada amanhecer Se eu não quero te fazer chorar E nem ao menos Te fazer sofrer Você é a mulher Que um dia Escolher pra viver Então para Para de dizer Que não te amo Que mesmo amor por ti Só foi engano Eu quero te fazer feliz Então para Para de dizer Que não te amo Que mesmo amor por ti Só foi engano Eu quero te fazer feliz Te fazer feliz Prometo nunca te deixar Assim tão de repente Eu prometo Eu prometo te amar Então para Para de dizer Que não te amo Que mesmo amor por ti Só foi engano Eu quero te fazer feliz Te fazer feliz Te fazer feliz Eu quero te amar 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 Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone O meu telefone cortar O meu telefone cortar O meu telefone cortar Você vai escapar O meu telefone cortar As vezes Telefone mudo Não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Cansei de ser o seu palhaço Por isso é que decidi O meu telefone cortar O meu telefone cortar Você vai escapar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Você vai escapar Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar No douce Não pode chamas No me salvaste Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul E quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanha Adeus Paulichinha do meu coração Lá pro meu sertão, meu quero voltar Pelas madrugadas, onde a parcerada Fazendo a corada e começa a cantar Com satisfação, marrei o burrão Corta no estradão e saio a galopar E vou escutando o galo cantando Sabiá cantando no cheque de bar Ô meu Paranuar, uma da assistência de Marcio José Ei Estradão Marcio José, tocando o seu coração O Nossa Senhora, meu sertão querido Viva arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade, diz eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas dessa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando, o rádio ligado Que saudade imensa do Campo e do Mato Do Mansurregados que corta Campinas aos domingos Passeia de canoa Nas lenga-lagoumas de água cristalina Que doce lembrança Daquelas festanças Onde via danças Que lindas meninas Eu vim hoje em dia Sentei alegria O mundo judia Mas também ensina Não tô contrariado Não tô revoltado Eu tô bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada Saí de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambu piando O dedo escurecer A lua prateada Clareando a estrada A rema molhada Desde anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci Lá quero morrer Canal nostálgico Música com qualidade No Youtube Alô galera Esse é o mais novo sucesso Segura Márcio José Ao vivo Aja coração Márcio José Tocando o seu coração Música com qualidade Música com qualidade Aumenta o som Assim vai matar Mexe devagar Mexe lentamente Não fique parado E vem a rocha Com a gente Mexe devagar Mexe lentamente Não fique parado E vem a rocha Com a gente A rocha A rocha É dois pra lá E dois pra cá Que elas gostam A rocha A rocha É mexer num gostosinho Assim vai matar Papainho Alô Galinha de Itacaré Meu grande parceiro Lanchonete Suco de vitamina Vamos, vamos, vamos Vamos junto Meu irmão Música Tô galera Ali em Itacaré Região Ti, 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 ti Aumenta o som Aê Massinho Tá chegando E vem fazer você Mexer Ti, 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 ti O clima vai ser bom Eu vou fazer você Lembrar do tempo Do piripumpum A rocha A rocha É dois pra lá E dois pra cá Que elas gostam A rocha A rocha É mexer num gostosinho Assim vai matar Papai, mexe devagar Mexe lentamente Não fique parada E vem a rocha Com a gente Mexe devagar Mexe lentamente Não fique parada E vem a rocha Com a gente A rocha A rocha É dois pra lá E dois pra cá Que elas gostam A rocha A rocha É mexer num gostosinho Assim vai matar Papainho A rocha A rocha É mexer num gostosinho Assim vai matar Papainho A rocha A rocha É mexer num gostosinho Assim vai matar Papainho E o telefone Sucesso é 739 9166 5655 É só ligar E falar Beijo Marcos Marcos Jogos Tocando Alô galera A onda agora É Zap Zap Vai E nos teclados É Mingo Show Valeu parceiro Eu estou apaixonado Estou apaixonado Pela minha vizinha Ela me mandou uma selfie Só de calcinha No Zap No Zap E fica me provocando O dia inteiro Mandando vídeo Peladinha Ai Lá do banheiro E se você é gostosa Aqui da minha cama Eu quero ver você Dizer que me ama Larga a internet Vem ficar comigo Eu estou aqui doidinho Pra ficar contigo Como é que é? E vamos fazer um Zap 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 A noite inteira E vamos fazer um Zap 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 Da nossa maneira E vamos fazer um Zap 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 A noite inteira E vamos fazer um Zap 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 Da nossa maneira Ai que delícia Para fazer meu amor Um Zap Zap Bora Um abraço especial Ao meu amigo Jorge Do Cedro Eu estou apaixonado Pela minha vizinha Ela me matou Uma selfie Só de calcinha Num Zap Zap Fica me provocando O dia inteiro Matando o filho Peladinha E se você gostosa Aqui na minha cama Eu quero ver você Dizer que me ama Larga Larga a internet E vem ficar Comigo Eu estou aqui Doidinho Pra ficar Contigo Como é que é? E vamos fazer um Zap 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 A noite inteira E vamos fazer um Zap 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 Da nossa maneira E vamos fazer um Zap 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 A noite inteira E vamos fazer um Zap 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 Da nossa maneira E vamos fazer um Zap 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 A noite inteira E vamos fazer um Zap 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 Da nossa maneira E vamos fazer um Zap Zap As andorinhas voltaram E eu também vou ter Posar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vem A procura de amor As vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Um grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Vou ter sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou estar no velho ninho Que um dia aqui deixei Que um dia aqui deixei Nós somos andorinha Que boa que vem A procura de amor As vezes volta As vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Um grande dor Igual uma andorinha Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Nós somos andorinhas Uma andorinha Que boa que vem Que boa que vem A procura de amor As vezes volta Cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Um grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Mingo Show Gravações Força do Som A Cidade do Som A Cidade do Som A Cidade do Som